Vem ao lado do fundo Um choque lá do fundo da jota Do fundo do baú Me deixa contar essa história da fazenda E essa vai buscar tarirense Como uma fazenda boa, não há nenhuma perfezinha Quadrada e três maria, baixando o meio a tirar A busca, a ponte, a mato, o sangue, o cabelo e o velho É onde é tirar o sangue pra roubar os alabar E vai ter novo, Gaitê! Um terreno de galinha que ali já tem que descer Por baixo do alvoreiro, ali alguns cabelos Uma invernada grande, um bajado dos alomeiros Descer da dor rodeia, era a chapa da albunil O salvo tava no chão, foi um coxo na ordem Foi defesa numa cria, ainda quase tudo Pagou a velha ucriada, as que me arrastavam no chão Os quarenta redondam, uma tropilha de bom Um índio desses caldeiros, largado nos quatro ventos Falado em casamento, na instância, se eu chego Na deprimida, amistada, eu nem encontro com ela Cavalo numa cela, no petiço machado Era um índio raio, tipo um gaiteiro assim Sem ser de um dia pra dar Botou a fazenda em ordem, já não vindo o que fazer A soção não se entendeia e se transou com a garrocha Quando rogava a gaita, a viúva já tava pronta E um índio puxava as pontas numa recheira pausada Botou a fazenda em ordem, já não vendo o que fazer A soção não se entendeia e se transou com a gauchana Quando rogava a gaita, a viúva já tava pronta O índio puxava as pontas numa recheira pausada A coisa boa E vamos batendo e pintando No chotenesse